Tá bom? Tá bom, tô vivo Confissão, mano Ou você entrega a moto e a gente só troca uma conversa e manda você ralar Ou a gente simplesmente vai te achar uma hora e vai te matar, tá ligado, mano? Então vem me pegar então, seu completo de um imbecil Aqui, ó, aqui eu te achando, moleque É, então vai, então Tô parado aqui Tô parado aqui te esperando, vai E aí, esquisito Fala, cara Como é que eu faço pra pagar a multa, pra tirar o meu carro? Pelo celular, minha Ana, pelo celular Ah, e o que eu faço aqui? Vai lá no banco Ah Aí lá na parte de baixo, tu arrasta pro lado, a calcinha pro lado e tem lá, ó, multas Multa? Ah Nossa, mas eu não dei a grana dessa multa, cara Quanto que é a multa, né? Três mil? Eu pago, qual que é teu bagulho? Ô, valeu, cara Tem nem multa, Pedro Aí, chegou pra tu aí, minha Ana? Ô, valeu, cara É, não, valeu Valeu, cara Nem multa eu tenho Cara, posso ser sincero com você, cara? Chega aqui, não, chefe? Não, mas vem aqui, vem aqui no biquinho aqui Vem aqui que eu vou te dar uma ensinada na vida Você trabalha onde, ó, meu chegadinho? Pô, não tô trabalhando não, minha Ana Ah, tá Então, cara, eu vou ser sincero com você, tá? Só que eu acho assim, caiu, caiu, tá? Aham Você acabou de cair numa bobiça minha Você sabe o que que é uma bobiça? Sei não É um calote Sabe o que que é calote, cara? Sei, sei Porque é o seguinte, eu não tenho multa nenhuma Só que a gente tem que sobreviver, né? Então, assim, pela criatividade eu posso ficar com dinheiro? Óbvio, mano É, porque na verdade, eu fiquei com um pouco de perna, cara Porque você parece ser um cara, assim Até um pouco gente boa Então eu passei o golpe E no fundo eu não sou ruim, cara No fundo eu não sou ruim Eu amo todo mundo, eu te amo, cara Eu te amo Eu amo todo mundo aqui nessa cidade, tá entendendo? Então, assim, eu senti um pouco, é Culpado Pode crer, não, relaxa, mano É? Tá suave, eu te ajudei Ah, você tá desempregado da parada, cara? Tô, tô Que situação, hein? Qual que é teu nome, ô, fedoreno? É Nogue O quê? Nogue Nogue? Bora mudar um pouco essa história? Hum Bora, bora procurar um emprego junto Bora, bora Tu tem carro aí, tu... Eu? É Eu tenho, mas não dá pra tirar Porque tem que pagar no tablet Ui, tu não tem tablet, é isso? Não Toma, eu tenho aqui, ó Ah, é, cara? Você não tem carro, cara? Tenho não, tenho não Ah, mas então por que você me deu dinheiro, cara? Você é louco? Paguei, vamos lá, vamos lá Vamos ali pegar meu carro ali A grana que você me mandou, ela foi essencial, cara Um cabelo doido, esse daí, hein? Aí o carro, o que que é? Cabelo doido, gostei Gostou? Você não tá me tirando não, né? Nunca, jamais eu falei isso com você Ah, bom Gostou do cabelo, cara? Tá bonitão na foto O que que é? Vocês são lixaros? Ainda Como é que tá sendo aí a grana, cara? Que eu tô com o meu brother ali, o canudinho E ele tá fazendo uma grana comigo também Ainda tá precisando de um emprego, é de um trampo? A gente passa uma visão Ah? Fazer um dinheiro de início é Ipiranga Ipiranga? Rosto de gasolina? Isso, lá perto da praia Ou então tu faz de droga, ele sabe dirigir ele O cara roubou meu carro, cara O cara roubou meu carro, cara O cara roubou meu carro, cara Eu tava procurando emprego com ele Roupou não, cara O cara, caralho, ele guardou Cadê ele? Ele guardou, ele guardou Mas cadê ele? Ele guardou, puxa aí Mas ele sumiu, cara Ele não guardou, ele roubou meu carro, cara Desgraçado, cara Eu tava tentando ajudar ele, cara Magabundo, rapaz Eu tava tentando ajudar o cara Não, mas eu ainda tô na minha Sabe por quê? Por quê? Porque eu vou explicar pra você Eu dei um golpe nele, cara De 3 mil Não, calma aí que a história é longa Eu dei um golpe no cara De 3 mil Aí eu fiquei com pena E contei pra ele Falei, vamos procurar emprego junto Aí eu tirei o carro Aí ele pegou E ele pagou E vingou Aí eu agora da melhor forma Aí agora Ele foi embora Quem é atrás dele? Não, deixa quieto Eu ainda tô na melhor Eu ganhei 3 mil Carro velho Me manda mil, me manda mil Caramba, esse carro aqui é do chás? Por favor É não Tranca esse carro aí, meu O que é que esse carro aqui é? É meu Cara, tá afim de roubar um carro? Bora Vamos embora Mano, vai ter que dar a pior de roubar, mano Porque tem GPS E o cara vai atrás do carro Bora, bora Para de ser cagão Vai, libera o carro aí Não, vai de perna a porta Não, vou pilotar, vai lá Deus é mais O que é que você tá rindo O que é que você tá rindo? O que é que você tá achando que é só ladrão? É Cara, não vai virar um problema aqui De uma amizade vai virar um problema Deixa que eu dirijo, cara De pequenos acontecimentos Tornam grandes amizades Mas de pequenos acontecimentos Também tornam grandes elizões Grandes invalidades Como é que é teu nome? Vamos lá, comprar comida Cheguei Como é que é teu nome, meu chefe? Como é que é teu nome, cabeludão? Meu nome? Você não cai aí? Vamos lá, vamos lá Pode chamar de Paulo Nani People Vamos lá Bora, Paulo Ah, esses caras são legais, pô O cara é um vagabundo, turma Eu fui todo feliz Achando que eu que dei o golpe E roubou meu carro, rapaz Vocês estão indo aonde? Comprar comida Te dá uma comida ali, ó Quer dizer, comprar uma comida Ó, toma cuidado com a piada aí, viu Eu tô com uma facala aqui, viu Que é isso, cara É Você já foi cortado por um facal, cara? Nunca não, cara É? Tudo tem uma primeira vez, viu, meu peixe E o seu, meu peixe Já vai cortar com o facão, já? Eu? É Não Então tudo vai dar a primeira vez, meu peixe É? Tudo vai dar a primeira vez, meu peixe Vamos lá, vamos lá comprar Ai, nas costas, cara Ai Que isso, cara? Uuuh E aí, comprou a comida aí? Pessoal, chega aqui Chega aqui Seguinte Qual que é o plano? Agora é a hora de eu falar sério com os senhores, tá? Hora de piada, é hora de piada Eu sou um cara bem sério, sabe, cara? Aham Apesar de eu fazer as minhas palhaçadas Eu sou um cara que eu sou determinado Qual que é o nome teu aí? É que dizinho leroi Que dizinho leroi, você vai ser o leão lobo do fofocalizando Tá, vamos lá Sem palhaçada, rapaz O negócio aqui é sério, meu O negócio aqui é sério, rapaz Continua, cara Seguinte, cara Eu tô com um item aqui no meu inventário Que é a lockpike Eu tenho duas Você sabe o que é a lockpike, né? A chave mestra que rouba qualquer veículo da cidade Positivo Eu tô pensando em fazer uma grana, cara Roubando uns carros aí Eu não tinha esse plano ainda pra fazer hoje O que a gente vai fazer amanhã Então, né? Você viu a revista nova que saiu lá? Nossa, muito legal Aquela revista da rua, né? Aquela freeboy lá Você viu? Bruno Gagliasso, né? É Nossa, muito bonito mesmo Rapaz, você viu o Kwan Reynolds naquela outra revista Que ele tá só de cueca? Você tá louco, meu E ele colocou também uma sunga, rapaz Eu não uso sunga, não Porque eu tenho a manjuba gigante Então Fica marcado, né? Fica marcado É, então, a situação Mas e aí? Como é que vocês estão indo pra igreja, bonitinha? É o seguinte, cara Vamos lá O plano vai ser o seguinte Polita já vazou Agora é hora da nós fazer aquela investigação roubativa O meu plano, cara É a gente roubar carro Seja ele parado Ou seja ele com alguém dentro Só que agora eu vou chegar no ponto que eu tô interessado No morro da favela da barragem Sabe onde é a favela da barragem, né? Aham Sim Tem umas motos estacionadas lá e até uns carros Semana passada eu já tive um pequeno empecilho com eles lá Que eu roubei uma moto Só que eu acabei desmaiando na montanha Porque eu caí da moto, tá entendendo? Eu fui da fuga, eu lasquei a moto na montanha Eu tô com a ideia, cara De nós ir lá E roubar um carro E depois pedir o resgate Os caras lá tem tudo arma, mano Nós não temos arma não Você quer ir embora, seu cagão? Você quer ir embora? Pelo amor de Deus, rapaz Tô jogando os fatos na mesa Então vamos fazer o seguinte, então Vamos pro plano de roubar um carro E se vocês tiverem coragem, nós roubamos lá no morro Pode ser? Pode ser, pode ser Então vamos lá Eu tive uma ideia Não, eu tive uma ideia Vem comigo Vem comigo que eu tive uma ideia Que licença, você tá cagado, hein? Aê, agora você vai ver o Paulo dirigindo Primeira vez que você bateu Eu vou te injetar Eu conheço o motocicleto do capeta Aí, ó Só porque você parou Ai, ai, vambora Gente, agora, turma Vamos botar o plano em prática Eu rumei dois caboclos aqui Nossa senhora Morri? Que isso, cara? Que isso, cara? Eu coloquei o cinto, ué Você tá rindo, seus nonhados? Caralho, picotinha O que você tá rindo aí, ó, bicho guento? Vambora Ué, mas eu tava de cinta Eu não entendi essa agora Vamos lá, gente Vamos bicar esse morro aqui Aqui, ó Aqui que é a parada Calma aí, tá? Pera aí, rapaz Isso é cagão, rapaz Que parada de ser metrô Não, só vou explicar a situação Ahn? Que é o seguinte Eu e ele aqui que tá no carro Que é o Marlon, 2R Nós fazemos um trampo aqui Para os caras de entregar material Então os caras já conhecem nós, tá ligado? É, macho Aí que é o Marlon Não, mas aí nós não quer arrumar problema Porque nós é... Meio que mora aqui, tá ligado? Ah, é? É Problema é teu Vamos lá Pera aí, rapaz Pera aí, rapaz Vamos lá, vamos lá Vamos trocar a ideia Para no estacionamento Ele da esquerda E aí Vocês é muito cagão, rapaz Bora fazer o seguinte e tal, cara Eu vou roubar Aí, ó Vou furar o carro ali Beleza? Beleza? Manda aí, manda aí Manda aí, meu cabelo rosa Mas é que o... Tem que transformar lá? Ou não? Pode ser de qualquer jeito Se transformar é melhor Mas... Os caras trabalham para eles Por que eles não falaram isso antes? Olha lá, gente A lenda Os caras trabalham de panela para eles Eu achei que eles trabalhavam de lixeira Opa, tá com eles aqui É, tá com eles? Aham Esse é o carro de vocês? Espera aí Espera aí no estacionamento Espera aí Espera aí Fica aí Fica aí que é doi tempo, cara Segura aí a situação aí Pô, o cara me lembra pra mim, velho? O cara lá tá fazendo uma pergunta pra você lá, ó Pô Cadê ele? Ah, o cara foi embora? Ah, não, ele tá ali, ó Ah, porra, é agora, porra É agora, gente É agora, gente É agora, gente Olha eles aí, cara Pelo amor de Deus Eu vou lascar os caras também Ai Ai, o cara deu tiro em mim Ai, ai, corre, corre Corra, porra Não vai indo pra cima Não vai nem tu correr pra cima, rapaz Faz isso não, cara Que é isso, cara Não, não, eu tirei pra cima Pra você ficar ligado Vai, desce, desce Eu sou amigo dos caras, meu brother Que eu falaco, cara Pensa mais de Deus, cara Tu não é meu amigo Desce dessa Pô, vai Lá a boca, né Para de chorar Para de chorar Para de chorar, mãe Eu sou amigo dos caras, rapaz Pelo amor de Deus Então desce lá, então Se tu é amigo dos caras, desce lá, vai É isso, cara Você sabe que não pode subir no bagulho, parceiro Mas os caras trabalham aí Eu achei que eles eram da febrosa também, rapaz Não, pô Os caras não estão aí, pô Nossa, eu tô indo nessa então Eu tô indo nessa Imagina se não tiver Tá louco, babaca Vixe, o cara aí comentou a bala pra cima, pô Pula aqui, pula aqui, gente Pula aqui, pula aqui O bobo é ele, rapaz Vou ficar aqui no bequim aqui, gente Os caras largou eu na mão Que safado, gente Aqueles dois cretinos Vocês tá vendo? Isso aqui é uma traição O primeiro, eu dei um golpe nele Ele deu um golpe nele O segundo Picou a mula Eu acho que os caboclo Ficou com medo de perder emprego Eu entendo o lado desse também, né, gente Que eles estão prestando serviço Pros caras da favela Pros caras da favela, né Talvez contratar eles Pra segurar uma pistola, tal Fazer um trabalho pra eles Aí eles tem que fazer os favorzinhos Enquanto isso Só que eles deviam até me falar Dessos ronches, né Que depois que acontece tudo Que o cara vem me falar Aí já é tarde, né, o pangaré Ó o carro, ó o carro Vai descer O carro desceu, o carro desceu, gente Agora é a hora Hora de ação Será que eu consigo subir aqui? Opa, opa O problema é que eu tô com um cadinho em vida só, gente Qualquer tombinha eu tô lascado, rapaz Aí eu vou fazer um parkour aqui Ai, eu consegui, consegui, consegui Consegui Pô, vai com esse cabelo Ai, esse cabelo de ocultão doce aqui Vai vir de longe Saiu um carro ali Mas vai que tem mais alguém por ali, né Ó aí, ó, tô falando aí, ó Ó Passou o motoqueiro Será que eu consigo subir aqui? Sobe, sobe, sobe Aqui não dá, aqui não dá pra subir O rapaz tá deslizando Isso aqui é um sabão, gente Consegui, 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 consegui Consegui, consegui Boa, boa, boa Ai, se eu cair daqui de cima é brau, fi, tchau Olha lá Nossa, tem um cara ali, gente Ai, ele me viu Ele me viu Ele me viu, ele botou uma arma pra mim Botou uma arma pra mim Corre pro aqui, o cara me viu Ele sabe que eu tô no morro, gente Deixa eu ficar aqui um cadinho aqui O problema é que até pra ir embora Agora o cara vai querer me matar, hein Legal aí que eu tava numa missão em grupo Agora eu tô sozinho Será que já deu um tempo bom, turma? Vai, vou avançar de novo, hein Olha o cara ali, povo O bicho tá brabo atrás de mim, olha lá Puxando até arma, vocês viram? O bicho tá brabo Ele sabe que eu tô por aqui Se eu pudesse botar um chapéu Esse cabelo aqui, ele chama muito a atenção Faça um pudo Ó, tem uma moto ali, ó Tem uma moto ali, ela tá muito na cara Será que é armadilha? Ai, ai O que que eu vou falar agora? Qual foi, meu mano? Eu vim aqui pra conversar Então vamos conversar, então Eu tô procurando uma oportunidade, cara A oportunidade do que? De arrumar um trabalho aqui por aqui Lá embaixo tá o bagulho de contratos, pai Não Mas já era que não tem serviço pra ninguém não, mano Pô, mas não posso perguntar agora Vou tratar nossa falta de respeito aqui não é uma empresa Não tem empresa Não tem empresa do que? Você não vende? Você não vende aqui a parada? Que parada? Adora a vetureira? A pedra filosofal? Fornecida pelos deuses mitológicos das mitologia grega egípcia? Não é aqui que vende? Vendendo, vendendo Você não entende, né cara? Você tá entendendo meu código morse Não, eu tô entendendo, tô entendendo Eu posso ser contador de vocês, eu posso ser o vendedor Eu posso ser o cara do marketing Tudo isso eu consigo te ajudar É o seguinte, mano Nesse emprego que tu fala que eu trabalho aí Eu não sou um cargo tão alto, tá ligado? Não precisa beijar meu pé não, mano Não, é que eu deixei de um jeito pra deitar que você mirou a arma em mim ali, cara Eu queria só uma ajuda Ou foi o outro que mirou? Não, fui eu, fui eu Então, eu tava ali que eu quero uma oportunidade, tá entendendo? Então, mano, os moleque que é patente um pouco mais alto Por que você tá mirando a arma em mim, apesar de tudo? Tô mirando agora não, mano Ah, calma, olha lá, rapaz Eu quero ser sincero com você, ué Mano, eu te conheço, né? Não conheço, mano Aí chega e sobe na favela assim sem nós conhecermos Mas eu tava com os caras, rapaz Eu tava com os caras Os caras falaram que não tava contigo não Só pegou, tirou uma caramba da praça até aqui Então eles falaram que não me conhecem? Falou que não te conhecem não, mano Só mantém ela afastada aí Tá com medo de mim? Eu saber, mano, não confio em ninguém, mano Que isso? Que revolta, rapaz Que revolta Posso te falar? Eu fiz três períodos de pedagogia e psicologia Não, passa a arma aí, pelo amor de Deus Eu fiz três períodos, rapaz Mas isso daí Posso te falar? Você tem que aliviar a mente Então, eu vou te dar o papo reto Os caras que tá aqui Os caras tá roubando um banco, tá ligado? Os gerentes, os bagulho e tudo aí Não, não, não Agora eu não quero saber disso não Posso ser sincero com você? Aí, ó Chega, chega Se afasta aí, maluco Se afasta aí O cara tá com medo de dar uma facada Passa aí que eu não gosto de ficar grudado com ninguém, não Não fico nem grudado com a minha mulher direito Vou ficar grudado com a mãe É, tem cara que não gosta Então É O que que acontece? O que eu tô percebendo É que você tá revoltado Não pode ser assim Revoltado não, mano É que nessa vida que nós vivemos, tá ligado? A gente não pode confiar em ninguém, tá ligado? Pode, claro que pode Cara, isso aí você tem que aliviar de outra forma Quer descontar a tua raiva? Desconta nos estudos Quem sabe você não pode se tornar um advogado E tirar... Na quarta série você já abandonou bagulho Não, mas não Mas tem suplementivo Que bagulho, cara Que bagulho Cara, vamos estudar, rapaz O cara vai meter uma bala Vamos estudar Vamos estudar, rapaz Vamos estudar Aí você quer ficar com o pescoço todo torto por causa de uma bala? Dessa forma? Quer? Aí, doutor Eu não tenho pai, não tenho mãe, tá ligado? Eu sei que história triste Tu já ouviu um monte Então, mano Tipo assim, ó E os estudos Eu não consigo me manter Para pagar a minha fome E as coisas tudo, tá ligado, mano? Ah Já tentei ser policial na sua polícia E os caras só ignoraram Chega longe, mano Calma aí, cara Não tem nada Quer me revistar? Não, não Quer revistar? Não, não Você tem uma masculinidade fraca Cara, posso te falar? Eu te amo Eu te amo Você tem coragem de falar isso para um homem Que você ama? Mas não no sentido De atração Você me ama? Eu te amo, cara Eu te amo Você é meu irmão, cara Você é teu irmão? Você é meu irmão, cara Você quer passar o teu telefone para mim? Passa o teu telefone Você é louco, mano? Tu me conheceu hoje no bagulho, mano Não, eu vou tocar um papo, cara Eu quero ser amigo teu Passa aí Tá tomando mesmo Não, cara Passa aí Na boa, né? O que tem telefone aqui É só o gerente Cara, só para eu te ligar, né? Bater um papo Sei lá Eu quero fazer amizade Por favor, cara Não, mano Por favor, cara Tira uma selfie Tira uma selfie Tá maluco? Tira uma selfie Mano Tira uma selfie Tira uma selfie Então puxa o celular aí Tira uma selfie Aí, meu brother É isso, cara Me vê legal o que tu vai botar, hein? Aí, ó Aí, cara Tirando uma selfie Nós dois Aponta a arma aqui para a câmera Não, você é maluco Eu tô procurado Eu tô procurado Você tá com a arma na mão? Então guarda ela então, mano É, eu vou ficar com ela aqui Pra minha proteção Tá Aí, ó Que eu quero foto com o seu Você fora Pronto Publica nesse estacão aí Depois do curso Ah, mas passa o teu telefone aí Não tem, não tem, mano Ah, eu vou pedir pro teu amigo lá Com licença, viu? Vai lá pedir pra ele Pede o telefone pra ele lá O cara até que é de boa, pô Ele é de boa Ô, cara Ô Ó, eu sei que você não tem telefone Faz o seguinte Quero Passa o telefone dele pra mim então Você tem Eu sei que você tem o teu aí Mas eu entendo Você é reservado Eu sei que você tem telefone Olha, não tem celular aqui, mano Não tem celular, mano Eu te passo um aqui, ó Não quero, não quer chegar longe Passa teu telefone aí Não quero, mano Eu não quero, mano É, já Você é surdo nessa Não, então tá de boa, então Que isso? Tristeza, cara Qual que é teu nome, parceiro? É Paulo, cara Você não quer entrosar, então beleza Não, não é entrosar, mano É que eu não confio em tu, tá ligado? Não sei quem tu é E eu tô sozinho no bagulho, mano Tu acha que eu vou ficar perto de... Não, não Eu só quero o teu telefone E se tu é do Morro dos Alemão aí, mano Que alemão? Olha a minha cara, cara Porra Até que tu não é esse não Eu sou descendente de Portugal Ô, Kiara Chega aí, não vá Rapaz Você é um cara estressado aí, ó Ele quer teu telefone aí, mano Passa teu telefone aí, cara Ô, você aqui Passa teu telefone pra mim? Pode passar, cara O teu telefone pra mim? Por favor O teu telefone? Tá maluco? Vou te mandar meu telefone não, filho Não, eu quero só fazer uma amizade aqui, rapaz Que amizade? Eu tô com fanelinha Lá, fanelinha meu brother Os caras falam que não te conhecem Ah, é porque eu sou meio louco Esse cara com medo de atrapalhar o processo deles Pra trabalhar aqui, eu falo Pai, já falei isso Não encosta muito em mim, mano Nossa senhora Mas tu quer teu telefone pra quê, cara? Eu quero só fazer amizade Ah, calma aí, cabeloso Olha lá, ele vai pegar o telefone, não Vai passar o telefone, cara? Você vai me passar o teu telefone? E essa moto aqui é de quem? É essa Babaca! Corre, porra Corre, porra Corre, porra Sobei a moto Tá tentando arrumar a melhor hora pra roubar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Nossa senhora Chuma pra cá, rapaz Pera aí, pera aí Quase que eu lasquei a moto na parede Já senti o concreto batendo no nariz Vira aqui, vira aqui Vambora Será que tô por aqui ainda? Não deu tempo deles fazer aquelas curvas lá É cheio de obstáculo na favela deles Vambora, vambora Agora deu certo o meu plano Da última vez não deu muito certo Ainda bem que tinha outro cara no morro ali O negócio agora é o seguinte, gente Preciso ir numa loja de roupa urgente Cadê uma loja de roupa aqui? Aqui, ó Deixa eu esconder essa moto aqui Olha lá Que motoqueiro ali será que é deles? Vocês viram entrar no motoqueiro ali? Não, não vou naquela ali não Não vou arriscar não Vamos fazer o trem bonitinho Que assim por causa de um De um pequeno Erro Vai atrapalhar tudo meu plano E aí, ó meu braga de cabelo aí, rapaz Tá tranquilo? Tá afim de uma carona? Pô, tô vindo aqui trocar de roupa mesmo Muta aí cara Muta aí que eu preciso te contar um negócio Qual que é teu nome? Pabllo Pabllo Aham Pabllo, você tá trabalhando ali, né? No posto de gasolina, né? Aham Tá afim de levantar uma grana? Depende, como? Seguinte, vou esconder a moto ali Vamos ali trocando de roupa Eu vou te explicando, tá? Vamos lá, vamos lá Acho que esse cara aí vai ser ele mesmo, gente Já tô tramando outra coisa real Nem troquei de roupa ainda Cara, coloca uma roupa, Pabllo De mendigo, cara Tá, vou colocar Tá? E aí, gatinha, beleza? Só trocando de roupa aí Já lancei a braba lá, viu moça Ih, ó o cara atrapalhando a conversa Poxa, você tem um carro pra me passar na sua opinião aí, boy? Então, eu tô vendendo um almoço pra comer a janta E o que sobra da janta aí eu tô deixando o café da manhã, entendeu? Ah, é? É Vida difícil, hein? Ei, moça, eu já limpei seu pneu lá E aí, o que você tem pra me ajudar aí? Eu? É? Eu só tenho... Comida, você quer comida? O cara pedindo dinheiro, velho E isso aí que é tua roupa de mendigo, cara? Não, a gente não tem Essa aí que é tua roupa de mendigo? Oh! Opa, tô pronto Ah, tô pronto? Essa é tua roupa? Vamos nessa então Ai, que que é esse? Que que é esse? Nossa, que susto É aquele cara que roubou... Pera aí, cara, rapidinho Você roubou meu carro, viu, cara? Mais tarde eu quero falar com você Não roubei não, não roubei não Ei... Ah não, vamos lá Como que é seu nome, colega de cabelo? É Paulo Ele é meu, cheguei, cheguei, Paulo Não, eu sei... Não, eu sei... Eu tô me perdão então, viu, cara? Não, tá suave Eu tava tentando me roubar Falei, o cara, confiei nele Como é que eu vou te roubar Depois de ter que ajudar? Tem que adiantar Uai, tem espectro pra tudo nesse planeta, né? Cara, deixa eu só sair daqui que eu tô meio procurado Pera aí Vai lá, vai lá, vai lá, tá suave É doida, vai se vendo por aí Vem, 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 vem Tem que ter polícia no negócio aí É, mas eles são bandidos e não denunciaram, né? Obviamente Aí, tá aí na moto Ó, é o seguinte Você sabe aquela favela da barragem ali, da grota? Sei Eu fui ali mais cedo, cara, e roubei essa moto aqui, sabe? Nossa E os cara, os cara, eles contemplam por essa moto aqui Eles amam essa moto, sabe? Gente louca, mas amam Nem sei se eles gostam da moto Eles tão te caçando? E eles tão me caçando Só que é o seguinte Que isso? Que isso, rapaz? Deixa eu até esconder a moto Que eles devem estar indo a minha caçada Só trocar o cabelo, trocar o cabelo Não, nem me conhece Nem me conhece carona Se eles me te pegar Se eles pegarem o coceda, tá de carona Deixa eu colocar um cabelo que disfarça, turma aí, ó Você vai trocar alguma coisa também? Vambora Aí, agora não tá parecendo tanto a cabeça rosa dele É, mas o cabelo é diferente, né? Cara, seguinte O que é que eu preciso? Eu vou tentar conseguir a grana desse resgate Só que eu preciso do contato dos caras Certo Certo? O que é que eu preciso? Que você sobe lá no morro Com a mão pra cima Tá? Você pode estar assustado agora falando Não, mas eu vou me matar Calma E pega o contato dele Só que você vai falar o seguinte Você vai falar Cara, um cara de cabelo rosa Com uma voz fina Todo maluco Pediu Pra eu pegar o telefone de vocês Que ele quer devolver a moto E ele me deu 500 reais pra mim falar Só que eu não conheço ele não Entendeu? Aí você vai passar o telefone pra mim E eu vou ligar e fazer a negociação Tranquilo, pode ser Entendeu, cara? Eu quero ganhar grana, cara Aí nós racha a grana que lucrar Pode ser? Vamos nessa então Vamos nessa Vamos no plano Vamos embora Isso aqui tá ficando cada vez melhor Agora vai dar certo, rapaz Legal também que os caras do morro Não chegou a meter no bala, né gente? Aquele cara lá, apesar de tudo Gerou legal, foi engraçado Você tem telefone aí, né? Tenho, tenho Você tem rádio? Também Vamos botar uma frequência de rádio? Fala Vou colocar uma rádio aqui, gente Fala onde? 55, bota aí Vou ficar aqui, ó Você volta e me busca aqui E pega aqui a carona Já passa o teu telefone aí Que se caso os caras estiverem muito atrás Ou eles, não sei Vai, passa o teu aí É 625 25 25 976 976 Vamos colocar aqui Laranja Laranja Pabllo? Salvei, Pabllo Confirma a rádio aí, né? Hã? Não passa a rádio dentro da favela não Que eles vão meter bala na cê Tá? Só recalculando O que você vai falar pra eles? Que o cara da voz fina e de cabelo rosa É... Que é o número deles Pra negociar a moto que foi roubada Não, não fala que é negociar não Fala que eu quero devolver Que eu me arrependi E fala que eu te dei 500 contos pra cê ir aí falar Aí se ele perguntar como é que cê chegou aí Fala que eu dei a carona e fui embora E se ele falar que é pra armar Fala que eu já tô ligado Que eles armam as coisas Eu só quero o número Eu não vou encontrar com ele Já pra não sobrar pra você, entendeu? Aí ele já subiu do novo Vou ver agora Vamos só esperar agora E ver o feedback desse negócio aqui Nossa, que plano magnífico Já vai dando acusada no like aí, turma Vamos... 250 mil likes E lembrando Já aproveitando essa embala Que eu tô fazendo live De segunda a sexta Lá naquele site Que eu não posso falar o nome .tv Sabe? Barra Paulinho Louco BR Já joga na descrição aí Ou no comentário É o que cês vai achar Vamos esperar agora E já já vamos ver O que vai ser o desenrolo Dessa bodega aqui Ixi, aquele cara ali, pô O que que é esse cara aqui? O que é aquele cara ali? Não entendi Ele puxou a arma ou não puxou? O cara foi exatamente no lugar que eu tava Ah, ele rastreou a moto Eu esqueci de falar esse detalhe pra vocês Ele rastreou a moto, gente Porque aqui nessa cidade Tem um sistema de rastreamento de moto Só que agora, por exemplo Ele fez esse rastreamento Até ele rastrear de novo demora Então eu tenho que ficar mudando E não posso ficar parado no mesmo local Senão eles vão me encontrar, entendeu? Que susto Se o cara fosse um cadinho mais esperto Ele chegava, metia a bala em mim Eu ia perder e morrer Ainda bem que ele foi meio lerdo Ele não entendeu muito Aí ele puxou Achei que ia ser, sei lá Nossa, deu sorte agora Olha lá, tô me ligando Chamada de vídeo? Eu não sou burro de atender chamada de vídeo, né? Atender chamada de vídeo Eu nasci ontem, né? 653081 Ah, sim Agora você ligou direito Mano, tu tá é maluco, pãovaceiro? Ah, maluco por quê? Roubou o nosso veículo no meio da nossa favela Com a arma apontada, mano Que arma apontada o caramba, rapaz Tem sorte que eu não quis te matar, moleque Ah, problema meu Você hesitou em atirar e eu não hesitei em roubar Babaca Babaca Babaca? Ai! Mandou gente aqui, babaca? Nossa, mandaram gente aqui, gente Como é que esses caras estão me achando? Apesar que eu tô na foda do mordeso Ai, gente, agora lascou, hein Vou saltar Bora, 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 bora Ele mandou gente atrás de mim, rapaz Tem motoqueiro atrás de mim agora Não, tem motoqueiro não Tem, tem, tem Mandou motoqueiro atrás de mim Nossa, corre de onde? Ai, que tensão Ai, ai Nossa senhora E agora? Onde que eu vou? Eu não tô num ponto legal Ai! Nossa, vem de cara Eu não tô num ponto legal Tem motoqueiro não O que que quer? Meu Deus do céu Amor, bota atrás Que desespero, porra Vou te matar Você não vai parar? A mulher brava Não vou parar, não Para essa porra Ah, o cara atropelou a mulher Não, não atropelou não Eu cheguei de atropelar da mulher Nossa senhora, é mansa a fuga Isso aqui vai dar ruim muito grande Sai daí, ô veiote Tá, gente, o trem aqui está feio, viu Nossa senhora Não estou nem olhando para trás, senão eu vou bater Não estou nem olhando para trás, senão eu vou bater Acho que eu consegui, hein Acho que eu consegui, rapaziada Olha o carro aqui, véi Sério isso? Nossa, dei sorte O carro não passa aqui Olha o outro carro aqui Como é que eles estão conseguindo me achar tão rápido assim? Ai, aproveita, aproveita Ai Que fuga insana O rastreamento ele não fica todo o tempo Como é que eles estão me achando? Será que está sendo uma coincidência? Estou tremendo aqui, turma Que fuga Você é louco, rapaz Caboclo do céu Porque eu podia ter batido nessa fuga e não bati Vamos embora para bem longe daqui Não vou ficar aqui, não Não vou ficar na cidade, não, gente Consegui dar fuga Consegui, consegui Rapaz Nós é muito bom, seus vagabundos Te mataram aí, meu brother Ficou achando que meu amigo ficou sob custódia deles, hein Gente, vamos subir a montanha Nossa, fogo Que fuga Eu pilotei muito agora Tá, vocês zoam eu direto Fala Ah, o Paulinho é muito ruim de fuga Olha que Mas tem que elogiar também quando deve, né Que fuga genial Você está louco, rapaz Aqui, ó Vamos montar para cá Olha o cachorro, ó Vou parar aqui, gente, ó Vou parar aqui Ah, já me ligou bem na hora, né Mandou o pessoal em cima de mim, né Imbecil Oxe, você desligou na minha cara É claro Veio um motoqueiro e dois carros contra mim Mano Vou te dar o papo reto Ah Ou você devolve a moto A gente troca uma ideia e deixa você vivo Ou a gente simplesmente vai te matar e já era Tá ligado, mano Ah, não tô ligado, não Cara, para ser bem sincero com você Pelo pouco que eu notei aqui Eu ficar vivo, eu vou ficar por muitos anos ainda Porque o pessoalzinho ingênuo esse deu, viu Já é, então já é Não, não, não Agora é para começar a falar Agora que eu não tenho medo de homem, não, viu Eu não tenho Ah, vai desligar? Vai desligar? Pilantra Tá bom Vamos subir mais Vamos subir mais Vamos ficar num lugar que eu tenha visão periférica Da cidade inteirinha Aí eu quero ver se ele vai conseguir pegar essa moto aqui Engraçado é que ele não tinha telefone, né? Olha o túnel Vamos imbicar aqui no túnel Eu vou para bem longe desse caboclo, rapaz Tem que ficar um pouco esperto com esse sistema de rastreamento Isso daí eu tenho que ficar muito esperto Porque eles vão chegar na montanha uma hora Isso aí vocês podem ter certeza Ai, quase que atropelou Mas coitado que tem um helicóptero ali Eu não sei o que é aquele Ai, vou morrer Nossa, quase A moto roubada de frente com a favela dele E aí, Fedoreto Vamos começar a negociar? Mano, você Você tem duas opções Mas você já não quis devolver a moto Não, não, não Se você ficar me rastreando Eu vou ficar mudando de lugar a moto toda hora Essa tua tática você nem tenta, tá? Primeiro que não vai começar isso Uma hora eu não vou te pegar, mano Uma hora eu já estou com a cidade toda atrás de você, meu parceiro Eu estou no lugar Eu posso até jogar sua moto na água Mas quem vai ficar de trouxa vai ser você Você está entendendo? Pode jogar, mano Você para de me ameaçar E vamos começar a negociar, meu Deus Mano, já tentei negociar com você Já dei tudo uma opção Nossa, tua negociação está sob a ameaça Sabe o que é o engraçado? Que eu falei para você passar o telefone E você não tinha, né? Agora você tem telefone, né? Como muda as coisas, né? Eu só queria fazer amizade, cara Eu te amei Eu te amei, cara Você não me amou Agora você sentiu como que é a dor Seu folote Eu te amei como, cara? Eu amei em um dia só, mano Isso não é amor, mano Isso não é amor Não, não Não quero nem saber A gente até podia se conhecer melhor, tá ligado, meu mano? Não, não vem com papinho não Para você me encontrar e me meter bala Não, porque eu não sou besta, tá? Tá bom? Bom, eu estou vivo Ou você entrega a moto e a gente só troca uma conversa e manda você ralar Ou a gente simplesmente vai te achar uma hora e vai te matar, tá ligado? Não, vai me achar uma hora Hoje você não consegue, né? Não, agora a gente pode não conseguir Mas uma hora a gente vai te achar Resumindo, é um frouxo Papo é o seguinte, cara Papo de bandido pra bandido 3 mil reais eu devolvo a tua moto Fechou, só que eu não tenho fixo Eu trabalho com dinheiro vivo Ai, eu sou algum besta, né? Então, aí, ó Dá pra ver que você faltou à escola mesmo Que você falou aquela hora ali na pão do boco Que você faltou à escola? Agora tudo está explicado, né? Então, mano Minha opção está aí Ou você devolver a moto e a gente só troca uma ideia e te libera Com a vida bi Com a tua vida Ou a gente simplesmente tira a tua vida e pô E pronto, tá ligado, mano? Então vem me pegar, então, seu completo de um imbecil Eu escutei um barulho aqui, pô Vamos arriscar Não pode ser animal Porque aqui é cheio de animal, ó Ai Mas eu não vou arriscar, não O cara quer me matar, né, mano? Chamada de vídeo Ele acha que eu sou besta, mano Deixa eu atender a chamada de vídeo aqui Vamos ver se ele me acha, então Quer tentar ver onde eu estou? Então descobre aí o matagal, aí Descobre esse matagal aqui, vai Que mais tem nessa cidade Então, olha aqui, mano Já estou chegando Ah, está chegando? Está bem longe, viu? Está nessa montanhazinha, né? Ah, é? Então sobe aí, então Sobe aí Você está perto da praia, seu cretino É, velho, a praia Ah, está perdendo, rapaz Vai subir aí e sobe aí, então Vai Está entrando aonde? Você é um bolo de fuga, cara Dá para você trabalhar aí O que você acha de você arrumar um emprego aí? Aqui, ó Aqui eu te achando, moleque É, então vai, então Estou parado aqui Estou parado aqui te esperando, vai Estou parado para dar fuga a você Vai, me acha aí, então Vou te achar, vou te achar Ele está no matagal Que tem uma casa meio que abandonada Ah, é? Está longe, rapaz Acha o pau no quintal, rapaz Estou te esperando Dá para você trabalhar aí, cara Vendeu? Olha, eu vou te achar, hein Vou te achar, moleque Vai achar? Vai achar? Você vai achar? Vai achar na cadeia Só se eu for preso junto com você, então Seu marginal E, aquele teu moleque que você mandou lá na favela Já foi, tá? Ah, é? Não, não tem problema, não Nem conheço Conhece? Não conheço não, caralho É isso, você falou que amava ele também, mano? Nada Eu só manipulo as pessoas mesmo E você só foi mais um Hum, acho que achei, hein Ah, será? Hum, vamos ver Coitado para não capotar o carro aí Oh, não Se você pilotar o carro Igual aquelas pessoas que você mandou para me pegar, cara Você está lascado, meu peixe Está irritadinho? Está irritadinho, bobinho? Irritadinho, irritadinho Vem ganhar o barro Vou te matar, moleque, vou te fazer de puta, moleque Vai fazer quem? Fazer de puta Ah, sai fora, cara Fedorei Eu não tome nem banho Estava lá no morro Lá um fedor de suor De badadoba do braço Lá um fedor, rapaz Vou fazer tu cheirar meu suvá com 24 horas Acho que eu vou vender a morro para pagar um banho para você Está um fedor que eu vou falar Vai fedor de carniça, velho Está fedendo a merda você Oh, está quase, hein Acho que está quase, hein Estou quase, estou chegando Mais um pouquinho, você acha, hein? Ainda quer jogar essa tática ainda Na chamada de vídeo Acha que eu sou besta, né? Olha aqui, estou esperando aqui Está esperto Está bem longe ainda, viu? Deixa eu só mudar a posição aqui Para vocês não me rastrearem Um abraço Já se liga de novo Tenta me achar, seu trouxa Está longe ainda Está um pouco perto agora Não muito, né? Mas está um pouco Vamos embora daqui Fingir naturalidade Para nós ir embora Vamos embora Quem não está em um lugar tão Assim, está longe Mas é aquela casa que eu subi aquela hora Lembra? Que eu estava batendo papo com vocês ainda Então vamos por aqui O cara está muito irritado Turma O cara está muito bravo, velho O bicho está muito nervoso comigo Eu também sou debochado O carro passou Será que é ele? Vocês viram que passaram o carro aqui? Passou um carro do lado ali Esse vídeo está muito bom Turma Turma, já vai seguindo nós no Insta também Arroba Paulinho Louco Agradeço demais quem segue lá Porque ajuda muito mesmo Muito, mas muito Quando vocês dão a seguida lá E fica ligado também Hora de live Alguma coisa de vídeo E é bonitão também, né? Ô cara, você está na rádio ainda? Fala Paulinho, eu estou aqui Ah é? O cara falou que te deu tira Que maior mentiroso, cara Eu não, mentiroso Eu não queria sair Eu falei que eu nem te conhecia, viu? Eu falei lá também que Eu só fui pegar a informação mesmo O cara está muito irritado comigo, cara Mas não quer mandar dinheiro Eu não acredito que eu morri desse jeito Ô turma, depois dessa desmaiada aí Não tem mais o que fazer, né, velho? Vai ficar a vida atrás Mas não vai ter resolução Só que de você O cara não ia pagar Ele não ia dar dinheiro Vocês notaram isso, né? Ele não vai dar o dinheiro Então eu vou ficar meio horrível Sem nada a ver Já que eu desmaiei Eu vou esperar o médico vir agora Vamos ver o que que dá Mas a moto ficou lá O cara ficou sem a moto E eu bati a moto na parede Fazer o que, né? Fazer a mesma coisa do outro, gente Só que esse daqui O cara não ia mandar o dinheiro Vocês viram, né? O cara não ia mandar o dinheiro Eu morri Eu não morri pro cara O cara está bravo Mas eu morri pra ele É isso daí, pô Que zoeira Eu vou falar pra vocês Um dos melhores vídeos que eu já fiz Foi esse, velho Esses americanos ficam atropelando É quente e mais atropelado Mas não tem problema, não Nós saímos ganhando E muito ainda Agora, daqui um dia Eu volto na cidade E ligo pra esse cara de novo E deboche da cara dele Porque ficou por isso, né? Tipo, eu ter caído ali Acredito eu que o vídeo Já teria acabado ali Porque eu ia andar mais um pouco Ele não ia achar a moto Ele não ia mandar dinheiro E aí vai continuar outro dia Porque ele falou que o outro dia Ele vai me matar Então essa saga ainda vai dar o que falar, hein? Principalmente nas lives Porque vai ser mais fácil De ele me achar Então vamos tentar Descolar uma arma Então vocês ficam ligados na live Turma Vou ficando por aqui Dá aquela chumbada no like pra nós Vamos bater 150 mil likes Se inscreve no canal Segue nós no Insta E segue nós lá nas lives também E é isso Turma, obrigado Tô indo nessa Com o Paulo Ladrão Na situação Ele é do povão O Paulo Ladrão Na situação Valeu, tamo junto E... Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri